Bom dia! Vamos começar a primeira vez com um silêncio, né? E aí, todo mundo com carinha de sono? Só um minuto aqui, tá? Que eu tô esvaziando aqui o negócio. Ai, Jesus! Hum, que noção. Achei, hein? Caneta. Hum, achei. Olá! Oi. A direção falou que tu chegou às 5 horas da manhã. O que tu tava fazendo aqui às 5 horas da manhã, menino? Bom, obrigada de nada. Eu sei que eu sou a melhor professora, gente, mas não é pra tanto, né? É sim. Tô sentindo falta de uma pessoa. Cadê a Ludmilla, gente, que só chega atrasada? O Ludmilla, minha filha, tu não tem perna não? Tem que pedir pra tua amiga? Hoje eu tô afim de incomodar. Louca, louca, louca. Ah, tô afim de incomodar. Ué, Wesley, quem é a professora aqui? Ah, sou eu, né? Sabe me dizer onde tá a Simone? Desapareceu, do nada sumiu. Ih, tô preocupada. Vamos fazer silêncio pra começar a aula de hoje? Obrigada de nada. Dessa vez eu tô sentindo que agora vai. Fé no pai. Amém, Lucas. Fica quietinho. Não, obrigada de nada. Esse ano vamos focar na reprovação de vocês, tá? E agora, de quem é a culpa? Não finja que eu não tô falando com você. Luan, de quem você acha que é a culpa? Meu subconsciente. Marília, de quem é a culpa? Meu subconsciente. Gustavo tá achando que vai entrar. Marília, me faz um favor. Liga lá pra baixo. Fala pro porteiro não deixar ele subir mais. Alô, porteiro. Tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí. Ela falou homem? E não pode mais subir. É proibido de entrar. Homem, Marília. Gostoso. Ai, garota, tô toda sonhada. Gustavo, a aula já acabou. Marília, se controla. Sabe qual é a diferença entre você e um cubo mágico? É que tu cubo mágico eu desisto. Semana que vem teremos uma aluna nova da turma. Quem é? Quem é? Quem é? Surpresa. Trabalho de casa, galera. Pera, sim, a aula já terminou. Vão a mim. Vão lá, anotando. Escreve aí. Vamos estudar o corpo humano. É bom, é bom. Bom mesmo, eu tô ficando quieta, né? Pra não repetir de novo. Fé no pai. Fé no pai que um dia vocês calam a boca, né? Brincadeira. Essa foi a aula de hoje. Vocês vão sair semana que vem, hein? Fé no pai. Chega, Lucas. Acho que já deu. Uou. Caiu aqui, ó. Pode deixar que depois eu pego, Lucas. Poxa, crushy, por que não me nota como eu queria que você me desse bola? Estou obcecada, não sei o que fazer. Acho que já deu. Tchau, turma. Foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica muito no gostei, se inscreva no canal. E é isso, gente. Fiquei um tempinho sem postar vídeo, mas agora tô de volta. Até o próximo vídeo. Fui!